Boa tarde, pessoal. Quer dizer, boa noite, né? Boa noite. Primeira partidinha do dia aqui. Vamos ver o que vai dar de ruim. A minha terceira de 4 meses, mano. Tô aproveitando e tô até gravando já pra postar lá no YouTube. Essa magnífica partida. Fechou? Aí sim, hein? Tô louco, tiozão. Tiozão? Tu tá me tirando, né? Vai alguém dedê aí, caralho. E qual foi? Tô, eu tô... Tem que o Joy nascer, mano. Não precisa ficar 3 nascer, não. Só o Yotos. E eu vou botar robô aqui. Tem coisa aqui no B. Tem A também. Tô ouvindo o Dedê. Dabodó tá com... Tô ouvindo o Dedê. O robôzinho lá. Tô entrando na A. Bora dar cara, geral, Jouto. Putz, primeira do dia, tô só a carniça. Cesta um mínimo. Tem um aqui. 85 deles, só ir pra cima. Ajuda, ajuda, ajuda aqui. Boa. Ajuda só se eu morro agora. Achei, Maria. Que bala, hein? Não, não. Você é louco. Três tiros de xerix. Primeira do dia. Primeira do dia, eu tô até desengonçado. Então como que vai ser? Vai ficar o Reina B, eu e o Homem A. Deixa eu... Aí, um nascer e outro Dedê, não é isso? Vou colocar robô na Dabodó e vou defender outro nome. Não precisa ficar dois aqui no nome que eu tô, não. Tô ouvindo o meio. Tô ouvindo o meio. Profeite, tu me ajuda a B. Qualquer coisa cê fala, pra ativar a armadilha. Tô ouvindo plantão no B. Spike plantar. Na esquerda aqui. Boa. Defuso, alguém, por favor. Só protege. Tô protegendo. Fuso os olhos. Casta um início. Dei a vida, vai te fuzir essa bosta. Ah, perdi minha arma por vocês. Alguém tem que comprar, hein? Eu tô sem dinheiro, mano. Reina, 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 reina. Caraca, Reina. Eu dei minha vida pela partida, senão pode me dar uma vandal em troca. Tem uma fala de respeito, hein, Reina. Tá me tirando? Tem meio também? Ah, homem. Passou aqui, homem. Putz, como que cê não viu, dois? Não vi, via. Cara, acorda lá. Normal. Tussa. Caraca, velho. Vai ser B, rapaziada. Dente para um jogador vivo. Lá, ele. Putz, a partida aqui é a primeira do dia, rapaziada. Eu tô só a cinhaca. É melhor fazer a minha compra ou o Echo, hein, meu. O que a gente vai dizer pra fazer a minha compra ou o Echo, é, o Echo, é. Oi? Cara, eu não gosto de... De ar, não, rapaziada. De ar, não gosto de ar, não. O homem vai bangar... O Fênix, acho que vai dar uma bangada aí. Tô ouvindo muito, ah. Granada! No mínimo um. Boa! Spike plantar. Preciso de arma. Nossa, costa, homem. Tem um cara. Aí, ô, ô, isso, atrás. Aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui. Tem que desarmar, rapaziada. Caraca, da cagada. Out pronto. Out pronto. Eita. Ah, lancei a barba, rapaziada. Será que já estou apto a usar uma OP? É que eu comecei a partida agora, né, mano? Então, não sei se eu tô... Qual foi, rapaziada? Você vai me abandonar aqui? Tá me tirando? Gostou da minha pessoa? O que foi? Qual que é a sua B, ó? Eu ia ficar meio, cara. Mas já tem a reina no meio, não é mesmo? Vale se tem um ult, hein? Troca a troca. Eita, um monte de ar. Spike no chão. Ah, mano, fala baixo aí, mano. Só eu e você agora. Ah, talvez virar aqui. Sei exatamente onde você está. Spike no chão, meio. Aqui, costa, homem. Spike, alguém viu? Spike tá aqui. Lá atrás, lá atrás. Aí, mesmo, cai. Aqui. Pega meu pé, meu pé aí, ó. No som, meu pé, cara. Pô, meu Deus. Ah, ufa. Gratisido. Gratisido, rapaz. É nóis. Satisfaction. Sexfaction. Eu não gosto muito de pegar o OP na primeira, rapaziada. Primeira partida do dia, porque você ainda fica meio mole, né? E eu nem aqueci, irmão. Eu nem aqueci ainda. Nem aqueci. Então, por isso que é foda, cara. Você tá me chorando? Nada. 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 Por enquanto. Cc. Pute para reter isso. Tentaram ser no chão. C. Plantar no ar. E oitvore. Spike plantada. Resta um inimigo. Ih, faz o seu filme a parte, hein? Pega meu OP ali, pelo amor de Deus. Pega meu OP. Deixa pra mim, deixa pra mim. Falta um... Pega meu OP ali depois, mano. Que acho que é... Quer roubar, é? Tá na mão. Quero te fazer feliz. Ó, já vou chegar e jogar bombinha lá. Se liga, rapaziada. Vai começar a jogar bombinha. Só eu e você agora. Fênix tá invadindo pela lateral. Já está um inimigo. Saque no chão. B. Magistral. Nossa, nós é muito é... Ó, ó, ó. Ó, nós é foda, cara. Nós é muito é bom, mano. Que isso. Peraí, eu vi ver. Só tinha uma. Pega meu OP. Nós é muito é pro. Depois já puxa uma ranqueada aí, que essa aqui tá fininha. Vai sair no YouTube lá, hein, rapaziada. Tá vi o YouTube. Tem dois aqui comigo. Morri, morri, morri. Aqui, ó. Aqui, ó. Espera a minha cavalo de... O Izo tá na seca. Spike plantado. Plantou bem. Voltar. Vamos, todo mundo tá, vai. Vai, o Tom, o Tom. Ai, que isso, cara. Espera a minha última coisa. Tirar ele do bom, mano. Ó, tem um vim aqui, correndo pra cá. E outro vim aqui. Área limpa. Valeu. Tá tudo fora do bom. Último jogador vivo. Os dois tá fora. Que isso, hein, homem. Esse aí ia regaçar agora, hein, cara. O que esse homem tá matando é brincadeira. Os dois vão abrindo em mim aqui, quer ver? Se liga. Nem vou jogar bombinha, hein, por enquanto. Vai nada. Spike no chão. Será que não? Aonde? Tu vira? Relaxa, relaxa. Não dá cara, não. Tô aqui. Será que vai pegar? Tenta pegar, mano. Tô com uma vez. Vou tentar salvar o homem. Vem, homem. Tô, tô fechando a mira. Pode subir o bagulho de volta. Pega, recorre, recorre. Ah, ah, tem base. Spike plantar. Descobertura, cara. Último jogador vivo. Putz, nem vi esse cara, mano. O de pronto. Já sabe que você tá em cima. Ah, isso aí. Eles vão fugir. Ah, 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 ah. Ela vai esconder. Esboca tudo, esboca, esboca, esboca. Clica, ela vai tirar essa tira. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Botela, botela, botela. Que maravilhoso, cara. Lance aí, homem. Com certeza. Lance aí, lance aí. Tá com dinheiro sobrando. Valeu. Que isso, cara. Esse cara tá jogando demais. O cara até saiu, velho. Tô com uma arma. Caralho. Nada, por enquanto. Fênix tá aqui. Ele jogou uma bola de fogo. Ai, eu tô com um pitinho de vida. que isso se sai feita roubada aguardar é menos uma mãe é foda falta um para mim vai faltar um para comprar nada mesmo nem se o homem ajudar porque ela está com menos um já é só eu e você agora geral a geral a geral a geral a porra não talvez esteja aqui ainda em que tem aqui tem aqui não entendo entrando vai que no chão resta um tempo desregação agora em atalado lá alguém tá plantando tá plantando se você tem coisa profunda aí que de hoje abriu no contato de você beleza abrindo vai peguei aquela costa boa é louco de tomar asam nada de gastar a toa em compra homem é que se leva alguém aqui já é por enquanto a moral se morreu no meio de uma canela entrou aqui tem um aqui tem um aqui o riso tá aqui tem um aqui o jogador tipo caiu mano não foi dessa vez a mano ele pra eles é o que você faz era só ruxar não está com menos um troca de lá vai segurar nós agora que eu gostou só o veneno irmão só o veneno bagulho entrar a menos a gente tem que ir no bom e que o site não estamos porque você tem medo dele não tem medo dele não rapaz se botar na minha frente tem que ficar feito lá dele entendeu sabe que não tem medo de ninguém não faz o x6 é samurai é mas provavelmente como ele é um sai vai tá aqui na área também está indo nessa mesa tá pequena para mim já a mesa tá pequena para mim olha só não consegui me movimentar vamos na onde na então vamos lá mas temos que todo mundo junto cabeça de azeitona está comendo o que você não deixa um para mim você compara meu jogo também foi normal essa ela tem que ser Forçadão, mano. Completa ali, pra gente ter chance. Ah, que eu consigo comprar um xixi pesado e vandal já, mano. O Fênix e o Weezo... O Fênix e o Weezo tá... Tá avançado aqui. O Fênix e o Weezo, eu não tô avançando na ar. Vou ver se vai alguém avançado, mano. Pô, homem, homem. Me fala, por favor, tem um batalhismo ali pra mim, por favor? Pô, homem, só mandar um... Vamos lá, ele. Não tô conseguindo virar vandal. Vou jogar o carrinho, vou jogar o carrinho. Pobinho já foi. Peguei ele, peguei ele. Peguei. Vai dar cara, vai dar cara. Calma, calma. Tá com quem, Spike? Toma o livro no ar. Reta um inimigo. Não, onde? Não, onde? É nada! É, louco, esse cara só me mata, otário. Sonhos são peculiares. Vamos nascer agora. Peguei quem foi nascer. Esse cara já tá fraco lá. Eu sou de jogar com essa arma não, mãe. Não, pior que não. Ele tá bem. Ixi, ele tá na ar não? Ele deve tá nascer mesmo, que vai fazer só. Sem certeza. Não é mata ele, cara. Ele é cuzão. Veio merda aí nascer. Não sai, filho. Tá entrada o bondone. Isso tem filme. Pega aí. Eita a costa. Vai, cara. Corre! O último jogador vivo. Puts, pior que esse cara é bom mesmo, hein? Sai pra foda, cara. Não dá de nós indo em frente com ele, não. Você não vai rolar, não. É, esquece isso. Mais uma arma. Mudiz 12. Como é aquele forçamento, mano? Bora uma eco todo mundo. Bora uma eco todo mundo. Bora fazer uma eco. Pela próxima gente com tudo. É, eita, tô sem arma não. Sem arma não dá não. Vamos na eco geral. Vamos na arma, vamos na. Aqui a gente vai fazer minha compra faz, né? Se geral. Se geral abrir junto, a gente leva. Ah, o coro tá aqui, velho. Fênix Costa. Putz, esse cara é muito à toa. Agora quero ver fazer a festa. Faz hora nem saber o que fazer. Tá, vamos lá. Agora vamos ganhar. Tentamos a meio. É, eu... Geral. Eu tava indo sempre meia, tava dando certo. Eu parei, tava dando errado. Não vou tá... O Caio tá sempre avançando. Não, não, volta a fazer o que tava fazendo. Tipo assim, vai que vocês treinem um bombe. Eu vou no meio aqui no chip, pra não pegar um cara, pegar a costa. Então bora. E eu tô da hora, tentar pegar a costa. Bora na A, então. Se o Cyper estiver aqui, nós sai jogar. O Fênix tá avançando pelo... RAP. Não dá pra... Fênix tá rápido. Na moral, cê morreu. Peguei o que? Eu tento pegar a costa de novo. Eu sei. Tem dois aí. Ah, sim. Será que não tá mais lá pra mim? Tô sem vida, cara. Peguei o que? Eu que não meia. Tem que entrar com o que o Joy. Tem que entrar com o que o Joy. Ih, tá aqui. O último jogador vivo. Tá ficando foda já, hein? Se geral ruxar na A, mano, já era. Geral ruxar na A, já era. Não tem um último, mano. Que a gente tá com a A lá e eu voltar pra ver se esse tipo de entrar. A F, eu tava nascer e o cara tá botando o F na A e tá voltando pra C. Cara, podemos investir. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, homem. Deixa eles avançar, homem. Pode esconder um pouquinho. Deixa eles avançar. Eu vou... Alguém me cria ali pro rato. Como não tá botando a minha... Da cara não, da cara não. Espera a foca do quê? Fica todo mundo... Isso. O Fênix vai avançar aí, ó. Boa. Vou trabalhar. O Jesus tá na direita. Contagem iniciada. Tô chegando aqui já, na A. Granada. Sei exatamente onde você está. Inimigo não há. O último jogador. Só eu e você agora. Puta que pariu. Os caras estão por hoje. O filho dele me fodeu, véi. Uma mesa tá foda. O cara sempre pra atacar, tá? Lógico. A gente tem que ir no B, então, mano. O problema é que B eles viram rapidinhos e a gente demora pra entrar e foda. Espera a faca aí. Cara, eu tava ganhando, mano. As duas primeiras a gente ganhou. Pra ganhar também, cara. Que se lasca. Vamos na calma. Calma, valoriza. A gente tem que ir no B. As sombras, bicho. Granada. Peguei o Marismã aí. Tô dentro, tô dentro. Coxa, coxa, coxa. Já não, não. Coxa, coxa. Inimigo no B. Porta, spike, tombou. Spike no chão. B. Último jogador vivo. Macei a porta. Gastão, um inimigo. Vem mais. Caralho, regacei, irmão. Cê é louca, choreira. Vem, então, hein. Vem, não. Ai, que isso, cara. Ah, essa arma aqui é massa. Esse que eu toda hora morro no meio, mano. Eu acho que agora ele não vai mais vir aqui, não. Não é preciso ser burro tantas vezes seguidas. Calma, calma, rapaziada. Calma aí, vamos valorizar aqui. Vamos perder por isso, escusão, não. Deixa eles avançarem, mano. Eles estão com mais um. Por isso que eles estão avançando. Vou retardar. Cuidado aí, vida aí, hein. Espera um pouquinho, espera. Ah, eu vou com isso. Calma aí. Foi mal. Tente ajudar. O jogador, o bike no chão, o lado atacante. Filha da mãe, costinha, né? Deixa eu ser comigo. Ô, vamos ficar na base, vamos ficar na base. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Bora ficar a base, bora ficar a base. Geraldo escondidinho, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Se a gente levar dois, já tá valendo. Se a gente levar dois, isso, um ali, ó. Calma aí. Deixa eu levar dois, eu já vou. Ô, não dá cara não, dá cara não. Eu tô comendo uma locada aí, mano. Cê. Vou dar só um alarme robô aqui pra me avisar se estiver avançando. Ah, o cara já conseguiu. Calma, 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 calma. Tão vindo, tô chegando, tô chegando. Chegaram. Tão aqui, tô aqui. Dá. Pega ele. Granada! Forte, faz tombo. Último jogador vivo. Sai aqui no chão. Ninguém falou que vinha da escota, tem mais um aí. Ah, velho, que medo dessa armadura desse cara, mano. Ah, velho, rapaziada, quando pegar nas costas assim, vocês morreram, não falou, pô. Andi de novo. Tá com o Vandal, hein, Rom. Todo mundo dançar. Bom, viu, já foi. Só eu e você agora. Puxa, só de pistola. Ih, cara. O cara tá de Vandal. Boa, boa. Penex, tá por aí. Último jogador vivo. Foda, cara. Putz, você não faz muita falta, mano. Mas eu acho que dá, hein. Tá B de novo. Bora, bora B. No chill, no chill. Mano, eu tenho root, tá ligado? Vamos, sei lá. Bora B no chill. Tá foda, bom. Só ficar esperto, rapaziada. Porque a reina é a única que tem bang do nosso time em time sem ser o homem, né? Porque a bang do homem é meio complicado de usar. Ele não tá aqui. Não, calma aí. Vai dar bom, vai dar bom. Puxa louco, não é o jeito. Vai ter costas, certeza, aqui da gente. Certeza. Tu vai ficar olhando costas. Me protege, me protege. Tira a visão daqui das costas que eu tô olhando. Ninguém abre as costas pra cá. Ah, mano, que merda que eu fiz, cara. Suas costas aí, suas costas. E aí, vocês têm esperança ainda? Só duas. Só a gente ganhar duas. Duas. Vamos na? Nascer? Tentar? Tá ser, vamos tentar ser. Mas deixa alguém avançar aqui. Calma aí, deixa alguém avançar primeiro. Nascer. Esperto pelas costas aí. Calma, calma, calma. Não faz nada não. Sai pra tá nascer. Achei o número. Calma, tô sem vida, tô sem vida, tô sem vida. Matem, passa, passa. Tô sem vida. Na moral, cê morreu. Fênix, eu tô. Sei exatamente onde você está. Lá vai fogo. Meu, eu tô com um de vida, mano. Com um de vida. Com 40 semanas. Tô cativo. Restam 30 segundos. Por isso, tá aí, viu, mano? Tá aqui. Fênix é ruim, se a gente conseguir matar ela. Cesta um índio. Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar lá embaixo. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Calando granado. Não dou uma cara, esconda-se, esconda-se. Não, não dá uma boa. Tá com leve, ele tá aqui no long, viu? Tá aqui, dedê, dedê. Cara, não dá cara. Só tem uma magia. Rodar, 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 banho. Último jogador vivo. Ai, velho, veio logo em mim, mano. Calma, calma. Vai clicar direto, mano, tenho certeza. Vai, velho, vai clicar direto. Ele vai direto. Não vai dar mais? Vai, vai não, vai dar bola, não. Putz, boa, caralho. Meu Deus do céu. Jogamos na calma, viu? E com medo. Morte super. Mano, vamos dar o sangue. Não, cara, vamos... Calma aí, vamos dar calma, vamos dar calma. Você já sabe de onde que os caras estão avançando, né? Todo normal aqui a gente só ganha quando a gente fica esperando eles ruxando. Deixa os caras ruxando, né? Eu matei o cara ruxando aqui no meio, eu não vou dar matar ele de novo. Você já sabe de onde que eles estão ruxando, né? Vamos jogar. Demorou, vou jogar. Não vão querer fazer... Tchau, eu acho. Ficar um bocadão aqui, esperar a faca. A gente tem tempo. Sim, sim. Cuidado de pegar a faca. Esperar a faca no meio. Isso, não. Vou botar umas armadilhas aqui pra... ... Ah, mano, eu não acredito, velho. O cara me deu um HF Corre e não odeio esse jogo, mano. E aqui, o mídia. Calma, homem, calma, homem. Sua esquerda aí tem homem. Calma, calma. Tem no meio. Tem no meio. Tem meio. Vamos entrar C, vamos entrar C. Tem que começar a se movimentar agora vocês. Ó, 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 o Fênix tá aqui. Vou botar C. Vamos entrar C, vamos entrar C. Bom, não vai no bome do Cypher, mano. Que preferência. Calma, vamos saber. Vai os três juntos, mano. Não abre só um de cada vez, não. Abre os três juntos, mano. Vou botar pulando. Vai, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, calma. Caraca, jogamos bem. Putz, fizemos o possível, rapaziada. Isso é louco. Tamo junto, é nóis. Só agradeço, satisfação. Valeu, valeu. Que isso, que partida de maluco, irmão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.